Quem se acostumou com Teu falar A Sua voz deixou de escutar Quem só creu depois de Te tocar Não entendeu o que é Te amar Felizes são aqueles que não viram E creram em Teu nome Felizes são aqueles que não viram E creram em Teu nome E creram em Teu nome O nome sobre todo nome Nós cremos em Ti Quem Te olhou nos olhos sem chorar A Sua chama deixou se apagar Quem esperou Te ver pra se prostrar Não entendeu o que é Te adorar Felizes são aqueles que não viram E creram em Teu nome Felizes são aqueles que não viram E creram em Teu nome E creram em Teu nome Igual a Ti Outro não há Tu és o Filho do Deus vivo Habitando Habitas no alto lugar Essa imagem do Deus invisível Essa imagem do Deus invisível Igual a Ti Outro não há 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 Habitas no alto lugar Reconhecemos quem tu és E não foi carne ou sangue quem nos revelou